Fala galera, Zé que é o Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois de um tempo sem postar vídeos aí no canal, né, nesse formato de gravar, depois enviar, né, que eu tô mostrando mais lives, resolvi fazer esse vídeo pra mostrar uma falha que eu já descobriu há bastante tempo, apesar de enviar um e-mail lá pro APT, por exemplo, eles me retornaram, disseram que iam tentar corrigir, né, mas não teve solução até agora, tá. Não chega a ser um bug, mas é uma falha que é complicada, tá. Então, por exemplo, eu tenho um pacote aqui, instalei aqui o meu amigo SSR, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá. Tô com o root já aqui. Então eu tenho um pacote chamado aqui, ó, pacote, tá. Um pacotezinho simples que eu fiz aqui, só pra mostrar pra vocês. Então não tem nada dentro, né, e só tem aqui o control, que também não tem nada, tem só aqui algumas coisas, algumas informações pro pacote, que o dpkg precisa pra gerar esse pacote, .deb, tá. Só o que fiz aqui pra não perder muito tempo. Esse vídeo tende a ser bem rápido, né. Eu vou criar um outro arquivo aqui, um script, chamado preins, tá. Então o que acontece? Quando a gente instala o pacote, ele basicamente, ele passa, se tiver esse script chamado preins, ele vai primeiro executar o script pra depois instalar o pacote sim. Então ali eu posso botar várias coisas, né. Posso criar uma pasta, e depois enviar todo o meu pacote pra lá. Enfim, eu posso fazer qualquer coisa nesse script aí, beleza. E tem o post inst também, que eu posso depois botar permissão lá no programa, alguma coisa assim, né. Mas eu vou focar aqui no preins, beleza. Então olha só, eu vou criar aqui um nano, vou criar um arquivo chamado preins, test, e será um script, tá. Então, usrbmfbash, já salvei, ele não vai colorir dessa forma, tá. Porque eu tô usando as cintas aqui do, do dashbeng diferente, do convencional, né. Eu não tô usando estático. Então olha só, eu vou criar um script bem simples, né. Então eu vou dar um echo aqui, e vou pôr, por exemplo, um link. Então eu vou botar aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, botar www.slackjef.com.br, que é o meu site, tá. E vou redirecionar a saída, o echo, né, o stdout, a saída padrão do echo, vou redirecionar por um arquivo. E qual será esse arquivo? Lá pro etc, apt, É, sourcer.list, tá. Aqui a gente já sabe o que que é. Que fica lá os links dos repositórios, tá. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Então, cat, barra, tc, apt, sourcer, sourcer.list, opa, list, pronto. Então eu não tenho nada lá. Vocês estão vendo aqui que só tem o, 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 os repositórios aqui, oficiais do deb, do strat, tá. Mas eu não tenho aquele link lá, que é o slackjef.com.br, não está aqui. Fechou? Então olha só o que eu vou fazer. Aqui eu também vou fazer igual, vou dar um echo aqui. Eu poderia já abrir, né. Poderia pegar e botar pra baixo isso aqui pra pular linha bem bonitão. Aí fica melhor, tá. Vou fazer desse formato aqui. E olha só. Salvei aqui. Vou retornar. E vou gerar o pacote, tá. Então dpkg-b é o nome do pacote. Opa, preciso de permissão. Deixa eu voltar lá, retornar. Debian. Não cegar mod aqui, 775 no pre-ins, né. Porque esse aqui é um instrumento, é um programa. E agora sim, eu vou dar um, vou criar o pacote com dpkg e a opção menos b, tá. De builds. Então ele já gerou aqui o pacote. E o pacote tá aqui, ó. O pacote ponto deb, tá. Nota. Mais uma vez aqui. Não existe aqui, é aquele meu link, tá. Então olha o que vai acontecer quando eu dar um dpkg-i aqui. No nome do pacote ponto deb. Gerou. Já instalou, tá. E agora, se eu pegar e dar um cat lá no tc apt-soulcer.lis. Olha o meu link aqui no soulcer.lis, né. Então a partir da hora o usuário não viu, não viu isso. Não viu que foi executado, o que aconteceu. Só se o usuário fosse um usuário mais sábio e abrisse o pacote pra ver o que tem dentro, tá. Dá pra abrir o pacote e ver o que tem dentro, tá. Então a gente pode explodir esse pacote e ver o conteúdo dele, né. Mas nenhum usuário faz isso, tá. Então isso é uma falha, né. Uma falha complicada. Porque quando a gente viu aqui, ó. Instalou e não mostrou nada pra gente. Simplesmente ele instalou e a gente não viu o que aconteceu. Então vamos supor que fosse um repositório falso aqui, tá. Porque é fácil criar um repositório Debian, galera. Muito fácil mesmo, né. Então a gente criou um repositório Debian, botou dentro desse repositório alguns aplicativos famosos. Como, por exemplo, Firefox, o Google Chrome, né. Não existe o Google Chrome no próprio repositório do Debian. Mas eu poderia criar um pacote que tinha o Chrome, né. Poderia botar outros aplicativos, o Gimp, alguma coisa assim. E com uma versão mais acima, né. Uma versão maior. Então quando o usuário atualizasse, com certeza ele ia atualizar. Ele ia dar um APT Update. Depois ele ia atualizar, por exemplo, o sistema. E aí quando o APT ele verificar. Opa, eu achei aqui o pacote do Gimp mais alto. Poderia estar invadindo a máquina da pessoa muito facilmente, tá. Com qualquer coisa. Com um script malicioso, alguma coisa, um programa malicioso. Dentro de um pacote .deb, tá. Então é fácil, é uma falha que não deveria permitir. O que deveria ser feito, tá. Isso que eu mandei pro APT. Quando a gente executar, independente se for o DPKG. Porque o APT ele roda em cima do DPKG. A gente sabe disso, né. O DPKG que é o gerenciador de pacote, né. Então quando o DPKG é rodado. Ele devia bloquear, ele devia travar o APT, o source.list aqui, tá. Não o momento da execução do DPKG. Então ele trava o arquivo, né. Ele deixa imutável, por exemplo, o source.list. E depois que terminou o processo, ele já volta a virar um arquivo normal, tá. Sem permissão de escrita, né. Então de leitura deveria ter na boa, só que de escrita não. Na hora da execução ali do próprio DPKG, tá. É claro que o root tem toda a permissão, o super usuário tem toda a permissão. Mas a gente poderia deixar ele imutável, né. É isso que eles deveriam fazer, porque isso é uma falha. E o usuário não fica conferindo. A gente sabe que o usuário, quando ele é um pouco... Não precisa ser nem tão leigo, né. Ele pode ser um usuário já meio intermediário, até avançado, né. Ele não fica verificando lá o source.list, por exemplo, tá. O repositório lá. Ele não fica verificando isso. E isso é uma falha. Em qualquer distribuição, qualquer gerenciador de pacote, né. Qualquer distribuição aí, a gente vê essa falha, né. E eu já avisei e estou esperando aí ver se os caras melhoram. É claro, como eu falei. O usuário precisa baixar um pacote malicioso para acontecer esse fato. Para acontecer uma invasão pelo próprio arquivo source.list, né. De enviar lá um repositório falso, tá, tá, tá. Tem todos os processos. Mas pode acontecer. E ninguém está seguro disso. Ninguém tem a vacina para isso, tá. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Então, tome cuidado, né. Esse vídeo é mais para alertar vocês. De vocês tomarem cuidado com pacotes aí. Vocês baixem da internet. Não precisa ser só do pacote Debian, tá. Pode ser qualquer pacote aí. Você toma todo o cuidado, né. Ah, tem lá um pacote lá. Pô, eu vou verificar o que tem dentro. Eu preciso muito desse pacote. Eu vou verificar primeiro, né. Claro, quando é um pacote oficial de algum lugar, tipo Sublime Text, a gente não precisa se preocupar, né. Mas, quando é um pacote de desconhecido, de alguém desconhecido, tome todo o cuidado. Porque isso é uma falha, beleza. E como eu falei, o usuário precisa permitir a invasão, né. O próprio usuário abre a brecha. Então, já existe essa brecha. O usuário abre a porta e a brecha está lá disponível para o cara fazer o que quiser, tá. Então, tome cuidado aí. Esse só foi um vídeo rápido para falar sobre isso, tá. E aqui está meu site, né. Quem quiser conhecer, quem não conhece meu site. Meu site está aqui, Sequão. Quem quiser dar uma brincada aqui. Se inscreva no canal. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.